Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louie e Vitor Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louie e Vitor Ela gosta de praia, gosta de balada Principalmente de caça-dinheiro Vai pro Guarujá, Rosto Veramá Cobacabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Compre a chandó em folga de camaro Põe a sandália da Diador Que eu me amarro Ela mete mala de quinto botada Perfume de um ancho Unha desenhada, ela é top de linha Band de elegância e camu Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o rompo daí Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Se eu tô a pé, quem vai olhar? Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz e Tom É desse jeito que eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro Ela gosta de praga, gosta de balada Principalmente de caça, dinheiro Vai pro Guarujá, motel Beira Mar Copa a cabana, Rio de Janeiro Ela tem um cartão sem limite Combra candor em volta de Camargo Põe a sandália da Diado Que eu me amarro Ela mete mala de pico botada Pergume de um ancho Unha desenhada, ela é top de linhas Banja de elegância e camurro Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, que vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco daí Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Se eu tô a pé Quem vai olhar? Quem é? Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usado de cabana Criticar Ela tem grana Ela também usa Luiz e Tom Quem é? Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usado de cabana Criticar Ela tem grana Pra gastar Ela também usa Luiz e Tom Quem é? Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Usado de cabana Criticar Ela tem grana pra gastar Ela Também usa Luiz e Tom 17 de junho de 2013 Já faz parte da história do Brasil O dia em que o gigante acordou Que país é esse Que tem vários interesses Mesmo me sufocando com impostos Não vou desistir Deixa de última hora Mas minha hora é agora Desculpe pelo transtorno Mas estou mudando o meu país Através da minha voz Falo por todos nós Sonhos e sonhos se destrói Que por dentro me corrói Deitado em beijo esplêndido O povo acordou do Poma Nosso grito em silêncio Força com força da bomba É porque cansamos de acreditar em alguns salafrários Aumenta a lei de condução Cadê o aumento dos nossos salários? Violência é a tarifa Eu sou protestante Coração valente Na selva de pedra Eu grito O que só vai depender da gente Salve a pátria amada E quando eu amo Eu defendo a própria morte Hoje não foi pro governo Aquele dia de sorte É por direitos E não por centavo Vem, vem pra rua Quem sou eu? Eu sou aquele que cansou De tanta impunidade De juros abusivos De todas as corrupções E de tantas falcatruas Sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesmã gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens Idosos e crianças Eu sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesmã gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens Idosos e crianças Eu sou brasileiro E eu não desisto nunca Só lesmã gentil verás Que um filho teu não foge a luta gigante Brasil acordou Sem violência eu quero mudança Pros nossos jovens Idosos e crianças Valeu DJ Boninho FZR E Frank TV Que tá junto comigo nessa batalha E com vocês também Brasileiros e brasileiras Vamo pra rua Vamo protestar Porque só depende de nós Eu chamo ela de bandida Ela me chama de vilão A verdadeira Deusa da ostentação Deusa da ostentação Ela gosta de raia Busa e tem uma de cada cor Chama essa amiga Põe um shortinho Meu Deus aumenta esse calor Ela quer dançar Ela quer se divertir Não tem mais o que comprar Então foi pro baile Curtir Garota envolvente Do sorriso atraente Corpo perfeito Na cama é atente Desce que desce Desce, desce Vai, 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 vai Continua assim Sobe que sobe Sobe, sobe Sobe Vem olhando pra mim Ela é funkeira Baladeira e não quer compromisso Será que se eu chamo Ela vem Não sai comigo Chamei Ela veio Com um charme Glamour Depois o baile Me levou Pra sua mansão Nas horas sul Chamei Ela veio Com um charme Glamour Depois o baile Me chamou Na sua mansão Nas horas sul Eu chamo Ela de bandida Ela me chama De vilão A verdadeira Mas mais Deusa da ostentação Ela gosta de raia Busa e tem uma De cada cor Chama essa amiga Põe um shortinho Meu Deus aumenta Esse calor Eu chamo Ela de bandida Ela me chama De vilão A verdadeira Mas mais Deusa da ostentação Ela gosta de raia Busa e tem uma De cada cor Chama essa amiga Põe um shortinho Meu Deus aumenta Esse calor Eu chamo Ela de bandida Ela me chama De vilão A verdadeira Mas mais Deusa da ostentação Ela gosta de raia Busa e tem uma De cada cor Chama essa amiga Põe um shortinho Meu Deus aumenta Esse calor ela quer dançar, ela quer se divertir, não tem mais o que comprar Então fui pro baile curtir, garota envolvente, do sorriso atraente Corpo bem feito, na cama é atente, desce que desce, 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 vai, 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 vai Continua assim, sobe que sobe, 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 vem olhando pra mim Ela é funkeira, baladeira e não quer compromisso Será que o senhor chama? Ela vem, não sai comigo, chamei Ela veio com o charme, glamour, depois do baile me levou pra sua mansão nas horas sul Chamei, ela veio com o charme, glamour, depois do baile me chamou na sua mansão nas horas sul Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão, a verdadeira mais, mais Deusa da ostentação, ela gosta de raia, pus e tem uma de cada cor Chama as amiga, põe o shortinho, meu Deus aumenta esse calor Meu Deus aumenta esse calor Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão, a verdadeira mais, mais Deusa da ostentação, ela gosta de raia, pus e tem uma de cada cor Chama as amiga, põe o shortinho, meu Deus aumenta esse calor Ela quer dançar Ela quer dançar Matar os, matar os, matar os, matar os, matar os, polícia é a nossa meta Fala pra nós quem é o poder Mente criminosa, coração, bandido, sou fruto de guerras e rebeliões Comecei menor já no 1, 5, 7, 8, meu vício é o barrofissão, perigo Especialista formado na faculdade criminosa, armamento pesado, ataque soviético Especial, bonde, DMK, porque quem manda aqui é o B2C Fala pra nós quem é o poder Fala pra nós quem é o poder Se tu quer ouvir a apologia, eu te acendendo Nossa Senhora, tá com cola, G3, MN1, de 7, 6, 2, curador, parafato AI-15, AI-BABY, MAGNOMEX, FUZI, HOLANDESES, MP5762, SEMIAUTOMATIC, M16 ABCODE, FET, 90, GALAC, TORRES, MEIOTO, 50, especialista em assaltos bancários Formado na faculdade criminosa, sub-use, AI-CHET, FET, GONOS, .40 Tipo guerrilha, São Paulo, SP, a grande capital é toda nossa Meu nome você quer saber, pra denunciar pro Zé me dá dentro Quer me rastrear, é tomá-la da cá Bate de frente, faz sua parte É nós que somos, é nós que dá Forma de expressão, pra mim não interessa Tamo embrassado, na vez da missão Matar os polícias é a nossa meta Se tu quer ouvir a apologia, eu te apresento Nossa Senhora, esse é o pedido do mal Fala pra nós quem é o poder Matar os polícias é a nossa meta Fala pra nós quem é o poder Mente criminosa, coração, bandido, sofruto de guerras e rebeliões Comecei menor, já no 1, 5, 7, 8, meu vício é o bar Profissão, perigo, especialista formado na faculdade criminosa Lamento pesado, ataque soviético, em questão, ponte, DMK Porque quem manda aqui é o P2C Fala pra nós quem é o poder Fala pra nós quem é o poder Se tu quer ouvir a apologia, eu te apresento Nossa Senhora, capa, piscola, goc, G3, menino de 762 Fundador para pau, AI-15 AI-Babe, Magnomex, Fusei, holandês MP5, 762, semi-automático, M16 Apecou de frente, 90, galácton, S6 50, especialista, assalto, bancário Formado na faculdade criminosa Subuse, AI-Jet, Flet, Colos, ponto 40 Tipo guerrilha, São Paulo, SP, a grande capital é toda nossa Meu nome você quer saber, pra denuncia pros M da D Quer me asfriar, é tomar lá da cá Parte de frente, faz sua parte É nóis que soma, é nóis que dá Forma de expressão, pra mim não interessa Tamo embrazado na mesma missão Matar os polícia é a nossa meta Se tu quer ouvir a apologia, eu te apresento Nossa Senhora Esse é o pit do mal Se tenta do sai furado Guerrilha, 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 guerrilha De quebrado, em quebrado, em qualquer lugar Os velhos me viram Pode chegar mais, pode vir, pode falar mais por nós Onde dos menor, atitude, disposição É uma forma de expressão Sintonia, sou eu pro você De bonde pra bonde, é conexão De quebrado, em quebrado, em qualquer lugar Os velhos me viram Pode chegar mais, pode vir, pode falar mais por nós Onde dos menor, atitude, disposição É uma forma de expressão Sintonia, sou eu pro você De bonde pra bonde, é conexão Vou falar dos menor, bolado que parte O praguem é portando a cá Revoltados com o pensamento A intenção de matar Mas Deus me fortalece Dando esperanças pra não desistir Com meus aliados Vou até o fim Corro sempre pelo certo Disso nunca vou me arrepender Se remar contra a maré Vai sentir o nosso poder Tá ligado, é nós que tá De ponta a ponta nessa contenção De AK, pistola, Glock, GT de Falcão A guerra já foi lançada Os velhos me faz virar Qual guerreiro de elite Conde dos menor Cada um portando seu kit Independente do que afondeza Sequência de papo Moleque Z, que são os cabeças A lojinha tá molhada Os velhos me invadem Dando um tiro pro céu Que acaba o vão Que faz o de frente Foi o Léo O menor não me foou Gritando bem alto Eu não vou desistir Com meus aliados Vou até o fim Ao mesmo tempo O Joey com ponto 40 Tomou uma base Vai, não fica em choque Bate de frente Se tiver coragem Tática ficou sem ação E logo chamou o reforço Porque agora é nóis Depois é nóis de novo Mas os velhos já era tarde Em suas costas surgiu o menor Descarregando o pente Gritando vai virar pó Cinco minutos depois O apoio aéreo tentou ser capaz Subiu, não conseguiu Com grupo de operações especiais Mais uma vez Não adiantou Fortemente armado Guardava a entrada Gabriel com a R15 Trocando tiro Com os verme do Gal Mano, a chapa esquentou Me tirou pra todo lado Não vou desistir Vou seguir em frente Com meus aliados Era cinco horas da tarde Sangue de polícia Espalhado no chão Mas graças a Deus Nenhum dos nossos Morreu em missão Atitude de disposição É pra quem tem não pra quem Quem gatilhou Mirou, atirou Os gols em um Voltou de ré Atitude de disposição É pra quem tem não pra quem Quem quer Os gols em um Voltou de ré De quebrado em quebrado Em qualquer lugar Os velhos me viram Pode chegar mais pode vir Pode falar isso por nós Mão de dois Menor Atitude de disposição É uma forma de expressão Sintonia Eu soubeu pra você De bonde pra bonde É conexão Já mas vou baixar minha cabeça Eu aprendi a viver nessa vida Última opção É meter bala na ponte Só peço pra Deus tirar esse ódio No meu coração Mas não vou desistir Vou até o final com meus irmãos Conexão de ponto a ponto Esse menor foi através da corrente Contenção dos assinais E o moleque chaco A gente siga em frente Sempre pelo certo Em direção a luz Meu protetor nunca falha E minha facção é Jesus Atitude de disposição É pra quem tem não pra quem Quem quer Atitude de disposição É pra quem tem não pra quem Quem quer Os gols em um Voltou de ré De quebrado em quebrado Em qualquer lugar Os velhos me viram Pode chegar mais pode vir Pode falar isso por nós Bom dia dos menor Atitude de disposição É uma forma de expressão Sintonia sobre o povo Você de bonde pra bonde É por isso Jamais vou baixar minha cabeça Eu aprendi a viver nessa vida Última opção É meter bala na polícia Só peço pra Deus tirar esse ódio Do meu coração Mas não vou desistir Vou até o final com meus irmãos Conexão de ponto a ponto Esse menor foi através da corrente Contenção dos assinais Já me sou moleque chapa quente Sigo em frente sempre pelo certo Em direção à luz Meu protetor nunca fale Minha facção é Jesus Atitude de disposição É pra quem tem não pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou Os gols em um Voltou de ré Atitude de disposição É pra quem tem não pra quem É pra quem tem não pra quem quer Os gols em um Voltou de ré Com fé no coração Uma esperança de vitória Cada bom de um cabeça Cada cabeça uma história Vinho fortemente armado E dessa vez é pra valer Seguindo em frente até o final Com a cabeça seguida metade em vencer A palavra é uma só Eu tô na laje de falcão Mas estou sossegado Porque eu tenho o Deus no coração Entrei nessa vida bolada Eu sei que posso preso ou posso morrer O crime é poder não A cita falha assim Tipo o que pode acontecer Na capital você tá ligado É tipo a veganistão A cada dia mais Você batiza Pra cada polícia tem sete mãos Atitude de disposição É pra quem tem não pra quem Quem gatilhou, mirou, atirou Os gols em um Voltou de ré Atitude de disposição É pra quem tem não pra quem É, os gols em um Voltou de ré Quebrar, não quebrar Em qualquer lugar O Zé me vira Pode chegar Mas gosta de vim Pode ir pra nas fornantes Onde é dois menor Atitude de disposição É uma forma de expressão Sintonia sobre o que você De bonde pra bonde é conexão De bonde pra bonde é conexão Tá ligado? Tipo o guerrilha Ele é violento Marrento Clebinho 3 Tá de Kavazaki R.I.E.I.Mil e cem Eu sou violento Marrento Sou MC Pet Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento Marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Eu sou violento Marrento Sou MC Pet Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento Marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Elas brigam e puxa o cabelo Só pra ver quem vai ficar comigo Se tiver solteira cai pra dentro Se tiver marido não dormilho De piranha eu tô sossegado Só quero as minhas e que do lado E se se comporta de leitinho Vou te levar pra andar no camado Eita que vale pesado Os meninos é chave É a ostentação que ela quer Então embarca na nave O ronco dá mil e cem A gente sou que eu cheguei E quando eu tô em paz Não quero guerra com ninguém Eu sou violento Marrento Sou MC Pet Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento Marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Eu sou violento Marrento Sou MC Pet Tô na fase boa Todas elas me querem Eu sou violento Marrento Eu sou da Leste Fazer o que? Ah, moleque Sorry for body rock Tem que ter disposição Só quem é Coloca as mais Dinheiro é feito pra gastar Gasto de hoje Que amanhã tem mais Eu invisto na alegria Não tem dinheiro Que compraria Nossa liberdade De dar nos bares Todo dia Não, não Eu não sou playboy A bandida não é mais princesa Tudo mudou Agora da firmão Tá tudo firmeza Em sampa é muita treta O money vale mais pra gente Meu coração é frio Mas minha pegada é quente É a ostentação que ela quer Então deixa eu pagar pra você Te levar pra praia da barra No confronto da CRB Então vem mulher Porque hoje eu tô daqui de jeito Pode vir com a sua família Os parceiros também tá do jeito Eu sou violento Eu sou violento Marrento Eu sou violento Marrento Eu sou da Lash Fazer o que? Ah, moleque Sorry for body rockin' Clique em gostei no vídeo Compartilha no Facebook MC da Lash Mundodofunk.com MC Pet Também Mundodofunk.com É nóis Só agradece Normalmente Gostei als l